Olá meus amores esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu vou ensinar para vocês como é que eu faço a carne moída e aqui é o ragun italiano certo que é a nossa carne moída no Brasil vou mostrar passo a passo todos os ingredientes que eu uso tá você vai precisar do tomate né o extrato mesmo de tomate aqui é próprio o tomate o tomate pequenininho se chama pomodorini aqui na Itália um copo de vinho branco certo cenoura que aqui se chama carota duas cebola que aqui se chama tibola o sédano que no Brasil é o nosso aipo certo pelo menos em Maceió onde eu morava eu não encontrava tão facilmente onde eu vim encontrar no mercado não encontrava encontrar na palato você encontra o o aipo o óleo o azeite de oliva né extra virgem extra virgem o tempero que aqui se chama pepe tempero também tempero a gosto duas caldas de quinoa pode botar tranquilo que não fica salgado e duas bandejinhas de carne moída aqui eles usam muita carne moída misturado com a carne de porco e carne de boi essa bandejinha tá misturado já carne de porco e carne de boi no Brasil a gente não costuma muito não comer carne de porco pelo menos eu não comia tanta carne de porco como eu como aqui na Itália aqui eu como tranquilo é mais controlada ok tá bom daqui a pouco eu volto com os ingredientes já cortadinho para facilitar no vídeo para não ficar um vídeo tão longo ok volto já já pronto gente agora já estamos com as verduras já cortada né aqui é o sédano que é o nosso aipo no Brasil a cebola e a cenoura certo a cenoura eu triturei aqui nesse nesse triturador de verdura com esse corte laranja é ótimo muito prático e rápido quem não tiver não tem problema pode ralar aqui também fica a mesma coisa ralar na parte fina certo e o sédano e a cebola eu cortei primeiro com a faca depois fiz assim com essa lâmina que é muito boa também tá pronto já tá tudo prontinho aqui preparado cortadinho já estou com a panela aqui com azeite tá pra gente refogar agora vai ser a hora de refogar as verdurinha tudo refogada ok vamos lá refogar ok vamos refogar tudo pronto já tá tudo refogado certo agora vamos colocar a carne o tempero e o caldo de carne com o celular é muito ruim já como é meu primeiro vídeo tem tanta prática mas pouco a poucovolou pegando prática tá bom filma segurando celular e a ultramão mexer a carne na é fácil não é botar o tem pelo agora com os dois por causa do quinoa de carne certo pronto agora vamos mexer bem misturar bem tá mexer bem certo mexendo tudo pronto pessoal a carne já está bem mexidinha certo agora eu pedi desculpa a vocês minha gente mil desculpas eu me atrapalhei não é o vinho branco é o vinho vermelho vinho rosso tá me atrapalhei ainda bem que eu lembrei em tempo não tenha colocado vinho branco me atrapalhei mesmo mil desculpas tá pronto depois da carne bem mexidinha lembrando que não é o vinho branco é o vinho rosso o vinho vermelho tá coloca um copo cheio de vinho rosso vermelho e o rosto se chama aqui na itália vinho rosso um copo cheio de vinho rosso tá ok depois que colocar esse copo de vinho é deixa cozinhar bem no fogo bem baixo tá espera esse vinho evaporar todo quando esse vinho tiver evaporar secar não deixar a carne tacar na panela né quando vem secar aí vai se colocar o tomate por último tá bom vamos esperar o vinho secar cozinhar bem a carne para depois colocar o último ingrediente que é o tomate ok vamos esperar pronto o vinho já evaporou tá agora eu vou colocar o tomate tomate colocamos o tomate tá ok agora vamos mexer bem desmanchar esse tomatinho tá amassar ele mexendo bem agora a gente essa carne vai ficar cozinhando pelo menos até uma hora em fogo baixo tá em fogo baixo tá até secar esse tomate essa água de tomate e sempre mexendo pouco a pouco mexendo dá uma olhadinha e vai mexendo tá vamos esperar cozinhar o tomate cozinhar bem e tentar desmanchar ele e desmanchar esse tomate tá mexendo e mexendo quando a carne estiver cozinhada tá opcional que não 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 tá na minha receita mas eu coloco para dar um cheiro na carne toque especial e eu coloco noz moscata opcional gente opcional no final quando a carne estiver pronta já que você desligar o fogo pode colocar a noz moscata tá para dar um cheirinho especial se quiser esse é opcional esse é o que eu coloco pronto vamos esperar cozinhar né a carne bem quase uma hora essa é uma receita para quem tem tempo de estar ali esperando vamos esperar pronto pessoal a carne pronto pessoal a carne já tá pronta tá agora eu vou colocar por último o opcional que é o noz moscada certo ok a nossa carne tá pronta pode desligar o fogo tá desligar o fogo certo e é isso aí dá um belezinha aí no vídeo embaixo tá se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou fazer tá bom beijo meus amigos tchau até breve